Feriado prolongado, não sei pra quem, porque eu vou trabalhar, mas muita gente vai folgar aí no feriadão de carnaval. Agora a gente vai ver como tá o trânsito na BR-153, aqui em Goiânia. Fred Silveira tá lá. Boa noite, meu amigo. O pessoal tá indo viajar? O seu eu sei que não vai. É, nem eu, nem você, né, meu filho? Nós vamos ter que trabalhar, não tem jeito, né? Essa escala aí pegou todo mundo pra trabalhar e, claro, a gente vai continuar dando a notícia pro nosso público aqui no jornalismo da Record TV Goiás. Olha, Branquinho, esse trecho onde nós estamos, que é na BR-153, sentido São Paulo, Goiânia São Paulo, ou Goiânia Aparecida, pra ficar mais fácil de entender em casa, é um período, assim, é um trecho que todo dia esse horário é bastante movimentado. Vou sair um pouco aqui pro Samuel mostrar. Esse horário é muito natural, esse trânsito um pouco mais pesado. Sexta-feira e é a sexta-feira de Carnaval, onde a gente sabe que muita gente, mesmo com a pandemia, tá viajando e muita gente tá aí saindo de Goiânia procurando cidades turísticas. E é justamente sobre isso que nós vamos falar. Porque, olha, a Polícia Rodoviária Federal tá com uma operação gigantesca em todo o estado, aliás, em todo o Brasil, nesse período que a gente sabe que é um período que muitas pessoas acabam não respeitando muitas coisas e acabam prejudicando a sua própria vida de terceiros também. O Eduardo tá comigo aqui e vai conversar com a gente agora, Eduardo. É um período agora que vocês estão com efetivo naturalmente maior em locais específicos, justamente pra orientar essas pessoas que vão viajar nesse período. Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, telespectadores. Então, quem também tá trabalhando, e muito, além de vocês, somos nós, da Polícia Rodoviária Federal. Como bem falou o Fred aqui, há um incremento do nosso efetivo, porque é um momento em que muitas famílias, muitas pessoas viajam. E, após monitoramento e levantamento das áreas mais críticas, há, sim, incremento no policiamento em várias áreas. Agora, Eduardo, um detalhe muito importante que nós precisamos colocar aqui é com relação à atenção nas rodovias. A gente sabe que ainda há pandemia e muitas pessoas que estão pegando a estrada agora, porque, inclusive, é importante nós deixarmos esse dado aqui pro nosso telespectador. Então, geralmente, nessa sexta-feira de carnaval, há um incremento, ou seja, um aumento no volume de veículos, nas rodovias federais, de aproximadamente 25%. Então, ou seja, mais carros, em algumas regiões tá chovendo e o motorista precisa ter a atenção redobrada. Aquela história de que comigo não acontece, não existe. Exatamente. É um momento em que a atenção deve ser majorada, deve ser redobrada. A PRF reforça que vai fiscalizar muito a ingestão de álcool nos condutores de veículos. E estamos aqui pra fazer um trânsito mais seguro. O mote desse carnaval pra PRF é a segurança viária, sem descuidar, é claro, daquilo que ela é referência, que é o combate à criminalidade. Agora, Eduardo, tem um outro detalhe também, né? Muitas pessoas, a gente fala muito de ingerir bebidas alcoólicas, mas a atenção com o veículo também tem que ser muito redobrada. Pneu careca, período agora chuvoso em algumas regiões, manutenção do veículo, tudo isso também contribui, e muito, pra muitas vezes acidentes que sejam, às vezes, fatais também nas rodovias. Exatamente, Fred. Esse é o momento, antes de pegar as estradas, os condutores devem ficar atentos às condições do veículo. Por quê? É um elemento fundamental dentro do trânsito, que pode sim gerar acidentes. Desde a condição de pneus, abastecimento, freios, palhetas de limpadores de para-brisa, enfim, deve ser observado todo o veículo como um todo, além do mais importante, que é o motorista, estar sempre em condições de conduzir o veículo com segurança. Agora, um outro detalhe, essa operação, ela vai até quando? Até terminar o carnaval, o período de carnaval, a polícia está nas rodovias, justamente pra fazer esse trabalho, principalmente preventivo. Exato. Desde o ano passado, a PRF faz a operação rodovida, dentro da qual a operação carnaval está inserida, que se iniciou hoje, na manhã de hoje, e vai terminar, se encerra na quarta-feira. Ok, obrigado. Ó, tá igual nós, viu, Branquinho? Vai ter que trabalhar também, mas é justamente por ele que muita gente continua viva também. Agora, Samuel, tira aí, meu filho, tira aí do tripé. Pode tirar aí ao vivo mesmo, pode tirar. Tira aí do tripé, puxa pra trás aí, peço licença ao telespectador, porque nós vamos mostrar o trânsito. Pode tirar, meu filho, tá ao vivo, isso. O Eduardo não vai brigar com você, não. Vem pra cá. Olha aí, a gente vai mostrar agora o trânsito aqui, o Samuel tá mostrando pra você, nesse sentido. Só que o que eu quero mostrar é que lá atrás, se você prestar atenção, o Samuel tá mostrando o trânsito, o tempo tá fechado, ou seja, chuva e alta velocidade não resolve, não funciona. Então, você que vai pegar a estrada, atenção, respeito pela sua vida e também pela vida dos outros, né, Branquinho? Perfeito, Fred, perfeito. Agradeço aí ao inspetor. E aí